Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos aqui de volta no canal pra estar gravando mais um vídeozão cabuloso falando sobre Metal Slug Awakening. Basicamente, esse game que vai ser lançado aí no dia 18 de julho, tá? A gente tá postando esse vídeo aqui no dia 11. Esse vídeo vai ser de suma importância aí pra você estar jogando, aprendendo e se divertindo aí no jogo da maneira correta, até porque, rapaziada, o jogo, ele é um estilo de game na qual você vai ganhar poucos recursos, tá? A não ser que o global venha diferente, beleza, rapaziada? Mas, essas dicas iniciais que a gente vai estar passando pra vocês agora vai estar lhe ajudando bastante, tá? Desde o início do jogo até o final do game. Então, vamos embora aí pra mais um vídeozão cabuloso. Já deixa aquele likezão insano, deixa aquele comentário e... Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa aí o sininho pra estar chegando notificações de nossos vídeos diariamente pra vocês, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Basicamente, a gente se encontra aqui dentro do jogo e eu quero estar dando aí algumas dicas importantes pra vocês, tá? Basicamente, o que acontece, né? Aqui a gente tá jogando aqui no teclado mesmo, mas eu também coloquei aqui os macros no meu computador, tá? Mas você pode estar jogando também no celular, não tem problema nenhum. O que basicamente você tem que saber, rapaziada, de início, eu já quero estar mostrando pra você de início, é a jogabilidade do game. Você vai ter aí que tá brincando, se divertindo no jogo, né? Pra você que já jogou Metal Slug, você sabe muito bem que você deve evitar estar levando os tiros aí, tá? E tá economizando aí a sua vidazinha extra, né? Porque querendo ou não, morre um personagem, entra outro, morre o outro, entra o terceiro. Mas, se morrer o terceiro, você já vai estar perdendo a fase. Então, galera, procure aí mesmo, tá aprendendo, tá jogando e tá se divertindo no jogo, tá? Pra você estar aí, como é que eu posso falar? Gostando do game, tá? E não ficar com raivinha, beleza, rapaziada? É isso mesmo, tá? Pra você que é iniciante, basicamente aí, eu iria estar até recomendando pra vocês estarem aí, Deixa eu estar colocando aqui, ó, entra nas suas configurações, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, configurações. Você vai estar colocando aí mira automática, beleza? A mira automática, basicamente, você vai estar atirando e você vai estar indo... O tiro vai indo direto no inimigo, tá? Ou você pode fazer dessa forma aqui, na qual você vai estar selecionando aí a direção na qual você vai estar atirando. Isso aqui é pra algo, como é que eu posso falar? Pra quem gosta de dificuldade mesmo, né? Pra quem já curte também o tipo de joguinho aí, caso vocês queiram aí, tá galera? Bem da hora também, viu? Bem bacana, né? Então, rapaziada, dessa forma aqui, vocês vão estar aí meio que deixando, tá? O jogo um pouquinho mais tranquilo, mais fácil pra você que é iniciante, beleza? Outra dica aí bem legal que eu queria estar falando pra vocês é a respeito da energia. Em relação à energia, galerinha, basicamente, eu vou falar pra vocês, tá? O jogo você só vai estar gastando energia, é simples, tá? Bem tranquilo. Energia você, mesmo que o jogo tenha energia, cara, vocês vão gastar bem pouco. Basicamente, são alguns modos de jogo aí que possuem aí a exigência, né? De você estar utilizando aí a resistência, né? Que seria a nossa energia. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui no Games Mod, deixa eu estar voltando aqui, ó. Games Mod. Aqui no Games Mod vai ter a missão de história, né? Que é o World Adventure. Aqui sim, você vai estar gastando energia pra estar utilizando, pra estar passando fase. Temos o Arcade Carnival. Aqui também você vai estar pegando aí algumas recompensas que você também vai estar gastando energia pra estar farmando, né? Operações Conjuntas, se eu não me engano, aqui também a gente consegue estar gastando aí um pouco de energia, tá? Meu Deus do céu. A gente consegue estar gastando aqui um pouco de energia aqui, tá, galera? Mas, também existem modos que a gente não precisa estar gastando energia, tá, galera? Assim como o próprio Hot Pursuit, tá? O Labirinto, as batalhas principais, né? Tem muita coisa legal aí, tá? O PVP em si, a gente também não precisa estar gastando energia também. Então, tem vários modos de jogo que você não precisa estar gastando energia. E tem modos que você precisa estar gastando energia, beleza? Galerinha, agora eu vou passar algumas dicas básicas aí sobre personagens em si. E aí, sobre tudo que você precisa estar aprendendo sobre o personagem, tá? E vamos lá. A primeira coisa que eu quero estar falando pra vocês é exatamente essa cabulosa aqui, tá? Se a gente clicar aqui em detalhes, a gente vai observar aqui, rapaziada, que alguns personagens, eles vão ter aqui, ó, Fire Power, tá? Ou seja, esse personagem aqui, ele vai estar causando dano massivo, tá? Assim como o Fire Power, a gente também tem operações especiais, né? Que a gente pode estar olhando aqui, ou... ou... operações de guerra, digamos assim, né, rapaziada? Mas a gente vai ter esses dois tipos de personagens, Fire Power e Spec Ops. Eu recomendo fortemente que você utilize aí dois personagens Spec Ops na sua equipe e um personagem Fire Power, tá? Eu tô utilizando dois Fire Power aqui, mas eu vou estar até trocando aí o marco, ou apesar da Laira, né? Talvez eu esteja trocando a Laira também por um outro Spec Ops, mas eu vou estar falando o porquê disso aqui, tá, rapaziada? Basicamente, o que acontece? Esses personagens Fire Power, eles são personagens aí mais focados em dano cabuloso, ou seja, eles vão estar aí batendo pra Dedell, vão estar aí melhorando bastante. Inclusive, o Marco Rossi, ele é um personagem raro, mas é um dos melhores personagens do jogo, tá, galera? Depois eu posso estar trazendo até uma tier list pra vocês aí, beleza? Mas a gente já encontra aqui, por exemplo, uma Laira que é uma personagem lendária, no entanto, o Marco Rossi até fica aí na frente dela. Eu gosto bastante dos dois personagens, mas a gente tem também aí a função do Spec Ops no jogo, e a função do Spec Ops basicamente é estar ajudando o Fire Power e estar causando muito mais dano, beleza? Ah, Cedos, como assim? Vamos lá, por exemplo, né? O Spec Ops, por exemplo, aqui do nosso Gru Kang, tá, ele vai estar nos tendo uma habilidade aqui, uma passiva, que todos os aliados vão ter aí dentro do ring, uma penetração de 20%. Ai, mas olha só que coisa, galera, todos basicamente personagens Spec Ops, eles possuem uma habilidade desse tipo assim, até porque esse personagem aqui, por exemplo, Ele vai estar trazendo o robô que vai estar ficando aí por algum tempinho aí, tá, dando dano cabuloso, então esse aqui também seria aí um personagem aí, Spec Ops, Assim como vocês podem estar vendo aqui, ó, galera, bem legal também, ó, Spec Ops, ele vai estar ajudando aí os aliados a estarem dando bem mais dano, tá, rapaziada? Opa, papá, capim! Uma coisa bem legal também, galera, que eu já tô falando pra vocês aqui desde agora é que, por exemplo, vamos lá, aqui em Recomendações de Atributos, né, Atributos Recomendados, A gente vai estar encontrando aqui, por exemplo, aqui, ó, Atributos Recomendados pra esse, pra galera, aqui é Debook Damage, ou seja, ele vai estar dando um aumento de dano aí, galera, que é bem cabuloso aí em relação à bomba, tá? Assim como, por exemplo, a Layla, a Layla, ela vai ser Critical Rating, ou seja, a gente vai ter que estar aí aumentando o crítico dela pra ela causar bem mais dano, isso aqui também é bem legal, então, basicamente, a gente tem dicas do que a gente deve estar focando nos nossos equipamentos, tá, a gente vai ter dicas do que a gente deve estar focando no nosso núcleo, que a gente chamaria esse aqui de núcleo, tá, galera? Esse aqui também é muito importante aí, tá, galera? Esse núcleozinho aqui, ó, a gente tem núcleos aí que vão estar nos dando penetração, que não vão estar nos dando no Critical Rate, vão estar tendo núcleo que vai estar dando bastante coisa aqui, tá, galera? Olha aí, ACC, Clico Domage, tem muita coisa, Domage Reduction, então tem muita coisa nesses núcleos que a gente vai ter que estar focando. Eu recomendaria, no início, pelo menos, você tá focando, tá, gente? A gente vai aprender bem mais sobre o jogo, vocês estarem focando no atributo recomendado, tá, galera? Olha só que cabuloso, tá? Por, 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 tudo, 5% de Grukeng, Critical Rate, The Entry Tring, Ignite Damage, bônus de 1%, tá? Então, basicamente, ele tá ajudando também aí a equipe inimiga, né, dando um dano a mais de Ignite Damage, Fire, né? Outra coisa, galera, que eu queria estar mostrando pra vocês aqui também, velho, em relação à promoção, em relação à promoção, a gente vai estar utilizando aí alguns tipos de armas, tá? Aqui, por exemplo, no primeiro, a gente tava precisando de uma arma do tipo Fire, né, do tipo de dano de fogo, tá? Por que isso? Tem armas, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um outro personagem aqui, galera, pra vocês estarem vendo bem direitinho aqui nos personagens, A gente vai ter aqui, ó, o Haran, o Haran, a gente vindo na promoção dele, a gente vai ter aqui no inativo, a gente pode, se a gente só vai conseguir ganhar as habilidades, os talentos dele, por exemplo, de estar aumentando aqui o nível Se a gente colocar uma arma de Freeze, no caso, uma arma de gelo aqui, tá? A gente colocando essa arma de gelo aqui, a gente vai estar ganhando aqui essa habilidade aqui, tá? E que dependendo do nível da arma, dependendo do, se ela é épica, rara, vai ser aumentando o level aqui, tá? Beleza, rapaziada? Então, dessa forma, a gente vai estar ganhando aí esse Freeze Squad, na qual a gente vai ter um ganho, né, pra todo mundo, né, galera? Assim como eu falei, ó, Speak Ops, o Haran, ele é Speak Ops, vai estar aumentando o crítico aí da galera, é um outro personagem que também eu colocaria no lugar aí do Marco ou da Laila, beleza? Deu pra entender aí, rapaziada? Então, algo bem importante que eu já faria é justamente dar tiros nos sumos, tá? Ah, certo, mas peraí, Treasure Dig, vamos lá, o que seria Treasure Dig, né? Seria onde a gente vai estar gastando, tá? As nossas picaretas pra estar tentando pegar uma arma ou pra estar tentando pegar, por exemplo, um personagem Eu, basicamente, já dei aqui alguns tiros aqui pra estar tentando pegar o Trevor e a Laila, consegui pegar o Trevor e a Laila A Scarlet, eu ia conseguir, ia continuar tentando, mas não, já peguei esses dois aqui, então tá de boas, não vou estar tentando pegar a Laila, não Ela também é uma personagem de Firepower e eu tenho que estar focando em personagem Speak Ops, exatamente, beleza? Então, olha só, eu parei de focar nesse banner aqui, né, pra estar utilizando essas picaretas E estou focando agora nesse banner aqui pra gente estar tentando pegar aqui algumas armas aqui melhores do que as armas que a gente possui, tá, rapaziada? Basicamente, a gente vai ter uma chance de 1,3% estar pegando uma lendária, 5% estar pegando uma rara, 5% estar pegando uma excelente E estar aí muito porcentagem pra estar pegando aí, rapaziada, essas armazinhas aqui que são as mais minhas, tá? Eita, papacapino nordeste, você tá louco, velho! Mas a gente também tem aí com 90 sumos, né, a gente consegue estar pegando aqui, ó, uma arma legendária, né, essa daqui Se eu não me engano é a arma legendária sim ou é a épica, velho? Se eu não me engano é a legendária sim, cara Mas tem uma diferença, tá, dessa amarela aqui pra essa amarela aqui, beleza? Olha aqui, ó, é épica pra garantir uma épica e essa daqui garante uma lendária Eu acho que é essa daí mesmo, velho É, exato, papacapim, é isso mesmo, tá? Essas armas aqui, elas são aí lendárias épicas Essa daqui é épica, essa daqui são lendárias Eita, bebezito, mas não é isso que eu quero falar, não Então, basicamente aí, existe sim um sistema de gate, de picaretas E, velho, foca na épica, na arma épica, na arma, na arma Que você tá focando realmente, que você tá precisando aí do jogo, tá? Se você já tem o Firepower e você já tem aí também os dois Spec Ops, galera Pode tá focando no banner de arma, mas se você ainda não tem, faz que nem eu Procura um Firepower bom aí pra você tá upando ele, tá, galera? Eu, se fosse Fruitplay, eu focaria sim, cara, num personagem roxo Um personagem raro, eu iria jogando com eles Até conseguir bastante cópia de personagem lendário Que é bem complicado, mas uma hora vai vir e vai dar certo, beleza? Então, esses aí seriam os banners aí que eu estaria focando Rapaziada, é cabuloso demais É bem complicadinho a gente tá pegando aí sumos, tá, galera? Vou falar pra vocês, velho E a gente pode tá pegando também aqui, ó Um fragmento de uma arma aqui Desse calibre aqui, velho Esse calibre aqui deve ser bem mais cabuloso Porque ela tá acima das armas épicas que a gente não consegue pegar nada aqui, né? Basicamente a gente tem que possuir bastante delas também, né? Olha só Armas que a gente já possui E olha a quantidade de armas que a gente não possui ainda Olha isso aqui, cara Olha isso daqui, velho Olha isso aqui, que a gente tem quatro fragmentos aqui Você tá louco? Essa arma aqui deve ser cabulosa, mano Você tá louco? Olha isso, velho Vai aumentando o nível de calibre dela Vai deixando ela muito mais poderosa, velho Você tá louco, velho Mas é isso, galera Tem armas e armas que vocês vão tá focando aí dentro do jogo, beleza? Outra dica, rapaziada, bem legal Que eu gostaria de falar pra vocês É em relação aí aos cores, tá? Deixa eu tá pegando aqui, ó Uma arma Deixa eu tá clicando aqui numa arma Pra tá mostrando aí os cores, né? No caso, seria os nossos núcleos Ah, Setsu, o que seriam esses núcleos? Vamos lá Vou tá mostrando bem direitinho pra vocês Aqui na parte de equipe A gente vai ter aí, ó Esses itens aqui, tá? Que a gente chama de core ou núcleo Esses itens aqui A gente vai ter um conjunto de dois, né? E um conjunto de quatro E o que seria esses conjuntos? Vamos lá Se você tá botando aí dentro do seu personagem Opa lá, ele Dois set aí de critical damage Por exemplo, aqui eu tô com um set de critical damage E aqui eu tô com outro de critical damage Ou seja, dois Os dois vão estar mindando aí 24% de critical damage Se eu colocar aí Quatro set de critical damage Eu vou tá ganhando aí Esse segundo bônus aqui, beleza? Então se eu colocar quatro equipamentos É quatro cores E critical damage De que no caso seria esse Slice core, tá? Slice core, tá vendo? Se eu colocar quatro desse Slice core Eu vou tá ganhando aí também A segunda habilidade Que vai tá aumentando aí No próximo shot damage Em 100% Em quatro Em quatro Cada quatro segundos Tá ligado? Então isso aqui vai ter Vai tá sendo um aumento Bem maior também Além desse bônus, galera A gente tem outros bônus também Dentro do próprio jogo, tá? Um deles aqui, por exemplo É esse daqui, ó Que vai tá dando aí Um outro Um outro bônus, tá galera? Olha só Mais um outro bônus E temos também, galera Outros tipos de bônus também, ó Isso aqui dá penetração Esse daqui, por exemplo Dá ataque, tá? E temos também Esse daqui, ó Que dá Essa paradinha aqui, ó Todo caráter No time Aumenta o ataque Há outros caráteres Em 6% Algo assim do tipo, tá? Eu não sei muito bem Em inglês, não Mas tá aí Basicamente seria isso aí, tá galera? Que você Teria que tá focando também Aqui nas armas Dos equipamentos Ah, Setson Eu tô travadaço Não consigo tá passando as fases Eita, bebezito Foca aí Entalpando aí Seus personagens Entalpando suas armas, tá? Bota aí Os seus equipamentos aí Pra rodo Bota eles pra Pra largar o aço mesmo Aqui Vem aqui Nas guias, ó Largo aço aqui Vai evoluindo aí Seus equipamentos Galera Vai evoluindo Seus núcleos aí Vai pegando núcleos melhor Vai colocando Promove os personagens Pra promover Você precisa de fragmentos De personagens Ou seja Precisa atirar nos bandas E tá pegando os personagens Pra você tá colocando É cabuloso demais, tá? Então aqui Nas armas aqui Basicamente Você vai tá focando aí Nos cores certinho, tá? Pra você tá Deixando também O seu personagem Mais poderoso Aqui por exemplo A gente vai vir aqui Em upgrade A gente pode tá Upando aí Com alguns materiais Aqui, tá? Porque aqui Eu já tô travadinho Aqui Deixa eu pegar essa arma aqui A gente pode tá Utilizando material aqui E evoluir o nível Aqui do equipamento Aqui no caso, né? E logo em seguida A gente coloca aqui Kick Bota aí upgrade Depois eu gasto Um certo material Pra gente tá Upando aí Através Daqui Por exemplo Pra liberar o level 21 até o 30 A gente vai tá Gastando esse material Tá? Aí do level 30 até não sei aonde A gente vai tá Gastando outro tipo De material Olha aí 20 até o 29 Show Aí a gente vai tá Precisando agora Desse material Basic Mod Aí a gente consegue Tá farmando Através aqui Ó Você coloca aqui Você já vai direto Pra fazer O que você vai tá Precisando tá Farmando aqui Que eu não vou fazer agora Mas é dessa forma aí Bem básica Que você vai tá Evoluindo aí O poder dos seus personagens Beleza? A gente tem pouco De conta aqui No Cia Mas tá aí A nossa continha Tá? Pra gente tá mostrando aí Bastante coisa pra vocês Beleza? Uma dica importante Galera Que eu esqueci De tá falando aí Mais no início do vídeo É basicamente Isso aqui Galera O que acontece A gente possui aí Alguns tipos de armas Alguns tipos de debuffs De armas E o que seria isso Cetsu? Vamos lá A gente possui aí Armas de fogo Armas De No caso seria Essa daqui Que seria a quebra Né? Seria aqui a Wick A Freeze Tá? Seria a Ignite Wound Tá? Wick E a Freeze Esses quatro tipos de arma Elas possuem aí Algo diferente Uma da outra Tá galera? Eu Recomendaria Você estar Enfocando Em três Armas Diferente Aí Na sua Equipe Isso aí vai Estar lhe ajudando Bastante Por exemplo Ah eu tô Utilizando essa daqui Que vai estar Dando uma quebra Aí vai ter Vai causar Um dano aí A mais Tá? Em personagens aí Galera que vai ser Cabuloso demais Dando um dano Ao é Tem arma de Freeze Aí também Vai estar Aumentando O DPS De armas Papapapa EPP Tá? Então Cada um Dessas aqui Vai estar Dando aí Alguma coisa Aqui pra O inimigo Beleza? Eu recomendaria Você estarem Estar utilizando Nos três personagens Que vocês vão Estar utilizando Três Tipos Diferente Aí De habilidade Aqui De poder Especialzinho Aqui da sua Arma Tá rapaz? Esse aqui Vai estar lhe ajudando Também Bastante A estarem Passando Aí De fase Cara Isso aqui Vai ser De suma Importância Velho Eu acredito Que tá bom O vídeo Já vai ficar Um pouco Longo Mas A gente Vai estar Seguindo Postando Outros vídeos Pra vocês Estarem vendo Junto com a gente Beleza? De Twist Muito obrigado Caso vocês Têm Algo A estar Falando Pra gente Caso Tenha Alguma crítica Pra gente Tá melhorando Também O nosso Tipo De conteúdo Pode Tá falando No comentário Que a gente Vai estar Ouvindo De boa Beleza? E valeu!